Rashman e o Kino estavam destinados a ficarem juntos? Isso quem respondeu foi o autor de Oregaíro, Wataru Wattari, que acabou falando aí numa entrevista não só sobre o casal, mas também sobre Haruno e uma treta aí no Twitter envolvendo... É, a foto de perfil dele. Fala, galera! Sejam bem-vindos ao TV Resenha, eu sou Iago. Vamos lá, conferir essa entrevista de Wataru Wattari ao autor de Oregaíro. Rashman é um personagem interessante porque ele acha que tem a sociedade desvendada, mas ele aprende ao longo da história que ele não tem todas as respostas. Como você decidiu por um personagem principal como ele? E seus sentimentos mudaram ao longo dos anos enquanto escrevia a série? Wattari então responde... Eu gostaria de dizer que os eventos que levaram ao personagem Rashman são, na verdade, de minhas experiências na escola. Quando eu ainda estava na escola, eu e outros tínhamos sentimentos em relação a coisas como atividades do clube e trabalho de meio período e outras coisas que nem sempre eram positivas. Nós nos reunimos e todos diziam... As atividades do clube são cansativas, não são? Depois que saí para a sociedade e para o mundo dos adultos, tive uma sensação semelhante. Quando me lembrei disso, pensei... Se me senti assim na escola e agora quando estou no mundo real, talvez isso seja algo que exista em uma escala maior. Não apenas comigo. Ao ser capaz de retratar esse sentimento em relação à escola e à sociedade, talvez eu pudesse me relacionar com muitos outros adolescentes ou caras novos na sociedade adulta. Em termos de dificuldade de comunicação que as pessoas expressam e que todos se sentem assim em relação à comunicação. Eu sinto que o personagem Rashomon mudou ao longo da história, no sentido que seus valores realmente mudaram à medida que a história continua. Ele conhece muitas pessoas, caras legais, bem como mais tipos otaku. E ele realmente fala sobre as pessoas muito mais no final da história, conhecendo Yui, Hayama, Zaymokuza e outros. Ele os menciona com mais frequência. E sinto que isso expressa como seu mundo se expandiu. Então é bem legal essa primeira resposta do Atari, essa primeira pergunta, porque ele fala um pouco sobre as experiências dele, que ele colocou todas essas experiências em cima dessa história, que o Rashomon foi criado a partir das experiências que ele teve ali na escola, que ele teve na sociedade adulta, o modo como ele pensava. Então parece que o Atari era aquele cara que achava que tinha todas as respostas do mundo e não era bem assim. E a gente vê o Rashomon aqui com aquele estilão mais solitário, de que ele tem todas as respostas, de que a sociedade é um lixo e blá blá blá. E ao longo da história ele vai conhecendo pessoas, ele vai se relacionando, ele vai melhorando a sua comunicação no geral. Então é muito legal como a gente vai vendo tudo isso se desenvolver a partir da própria história do Atari. Então é bem legal essa inspiração da própria vida dele com o Oregaeiro. O final da história tem Rashomon e o Kino juntos. Isso foi planejado desde o início e você pensou em outras possíveis rotas? Inclusive se Rashomon nunca teve esse acidente no primeiro dia? O Atari então responde. Eu concebi a história começando com o Rashomon e o Kino. Nesse sentido era como verdadeira rota para começar. Mas é claro, as dúvidas sobre outros eventos, acho que está perfeitamente dentro de questão. Depende de quanto tempo você passa com cada garoto. Mas a princípio eu percebi a história como um enredo perfeito, um plano perfeito. Esses, e se podem existir totalmente, mas não importa o que possa acontecer no arco dos outros. E o Kino tem um lugar especial no coração do Rashomon. Digamos, por exemplo, que Rashomon seguiu um outro caminho e acabou com uma garota diferente. Acho que o Kino seria a garota que, se Rashomon morresse e tivesse um funeral, o Kino entraria lá e choraria na frente da foto dele. Mesmo que ela não fosse um interesse romântico, ela seria um personagem especial para Rashomon. Não realmente uma fame fatal, mas uma pessoa de destino, em certo sentido. Então olha que legal, né? O Atari então diz aqui que tanto o Rashomon e o Kino estão destinados um ao outro, independente do que possa acontecer na vida, né? Então, mesmo que o Rashomon um dia fosse para um outro caminho e ficasse com outra garota, a Yukino sempre estaria no seu coração em um lugar especial. Ou seja, a Yukino sempre seria uma das pessoas mais importantes da sua vida. E isso é muito profundo. E o legal que ele fala aqui sobre possibilidades e tal, ele fala aqui, mas com tudo isso, com todas as possibilidades, a princípio eu percebi a história como um enredo perfeito, um plano perfeito, né? Independente de outros arcos e outros personagens, os dois aqui estão destinados a um outro. Eles têm um lugar no coração um do outro. Acho que coisa mais profunda do que isso, meu amigo. É difícil, né? Então, a gente vê ali que, realmente, independente de qualquer coisa, esse casal é um casal genuíno, é um casal no qual foi formado desde o princípio, tá? Foi pensado desde o início da história e não ao longo do tempo. Então, desde o início, Rashomon e Yukino estavam ali destinados a ficar juntos. Haruno é uma boa pessoa? Essa é uma pergunta interessante, né? Haruno Yukino Shita é uma personagem intrigante e ela pode ser um desafio para descobrir. Você acredita que ela seja uma boa pessoa? O Atari então responde. Essa é uma pergunta difícil de responder. Haruno ama Yukino, mas esse amor é um pouco distorcido, de certa forma. Na verdade, isso vem da minha mãe. Ela é de uma família de três irmãos e, incluindo ela, todos os irmãos eram amigáveis uns com os outros, mas, às vezes, eles podem ser totalmente horríveis um para o outro. E eu tenho a sensação de que o relacionamento Yukino e Haruno está alinhado com o que minha mãe era. Então, muito legal que, mais uma vez, né? Influências da vida dele acabaram aqui nessa história, né? Com a Yukino e a Haruno, representando aí, praticamente, a sua mãe e seus tios, né? Essa relação que eles tinham ali de amor e ódio, diríamos assim. Então, é bem interessante porque a gente começa a entender um pouquinho mais sobre a Haruno que, sim, ela vai demonstrar grande amor ali pela sua irmã, mas, ao mesmo tempo, pode se criar uma guerra entre as duas, né? Mas é um amor difícil ali de explicar, né? Então, é interessante a gente ver essa relação da história do autor com a personagem Haruno. E aí, a gente tem aqui, né? A guerra das redes sociais, né? Nas redes sociais, você usa Komashi Ikigaya como sua foto de perfil. Você tem algum apego particular a Komashi? Esse sim, o que a torna especial? O Atari então responde. A razão pela qual é Komashi e não os outros é porque se eu escolher um desses personagens, eu começaria uma guerra, não é? Então, apenas para ser um mensageiro da paz e mostrar que não vou escolher lados nem nada, escolhi Komashi. Mas, ao mesmo tempo, o desenho da Komashi que recebi tem um sorriso muito legal. E com esse sorriso, posso dizer coisas sem ser um pouco divisível, certo? E aí, a gente tem alguns elementos, né? incorporados aí na história de Oregaíro. Uma das características notáveis em Oregaíro é que você gosta de repetir palavras ou frases e ou significados dessas mudanças dependendo do contexto e de quem as está dizendo. Por que você decidiu incorporar esse elemento em sua história? O Atari então responde. Eu acredito que Oregaíro é sobre retratar a dificuldade não natural de comunicação. Muitas vezes tem jovens no Japão que são incapazes de falar ou conversar que não conseguem se comunicar dessa maneira. No entanto, trata-se de pessoas que falam muito mas o significado de suas palavras não são transmitidos. Eu pensei em expressar esses personagens usando as mesmas palavras mas o significado por trás dessas palavras é diferente. Normalmente, falamos uns com os outros e usamos as mesmas palavras mas muitas vezes não transmitimos com sucesso nossas mensagens. Em Oregaíro, eu queria descrever como essas palavras são recebidas de maneira diferente mesmo olhando para si mesmo com o passar do tempo até a mesma palavra pode significar coisas diferentes dependendo de quem você era quando as usou. Então é muito legal, né? Mais uma vez, o Atari falando sobre a história de Oregaíro usando influências de fora ali, né? Influências do Japão. Então toda essa dificuldade que a gente vê em Oregaíro aqui nessa transmissão de sentimentos tentar mostrar o que você sente através das palavras eles não conseguem muitas vezes você vê o personagem ele falando um monte de coisa um texto e não conseguiu transmitir absolutamente nada. E é por isso que aquela cena do Hashima com a Yukino a declaração dele para ela é tão profunda porque ele tenta falar, falar, falar mas não consegue dizer diretamente mas mesmo assim os sentimentos dele chegam até Yukino porque ela o compreende, né? Então esse é o nível, né? De conexão um com o outro, né? As suas ações as ações do Hashima com a Yukino vão demonstrando esse sentimento e não só as palavras. Então a gente vê que os japoneses eles têm muita dificuldade em transmitir sentimento, né? A gente já viu isso em vários animes Quantas vezes você já viu obras que o personagem vai ali se confessar e não consegue e vice-versa, né? Aquele medo ou às vezes tenta se comunicar e não consegue passar a mensagem que ele queria Então é muito interessante essa entrevista do Atari para nos mostrar que a sua história teve influências não só da sua família e da sua infância da sua adolescência e também da sua vida adulta mas também para retratar um pouco do problema do Japão em relação à comunicação E isso, cara, é muito interessante porque engrandece ainda mais a obra enriquece ela com vários detalhes que a gente não conhecia e que agora nos são apresentadas Mas eu quero saber de você o que você achou dessa entrevista curtiu, não curtiu deixa aí nos comentários e é claro, né galera? Já conto com o seu like se inscreva no canal caso não for inscrito e é claro deixa aí o sininho ativado para não perder nada aqui no canal TV Resenha Ninho Valeu, até a próxima e fui! tchauzinho tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma